A CIDADE NO BRASIL Cantaria ao invés de chorar, sentiria o mesmo amor Amaria o mundo com o mesmo amor do Senhor Eu amo você, eu sou Jesus Veja as minhas mãos Um dia foram cravadas Hoje querem cuidar de você Mas você não entende Quando falo contigo Fala com todos Mas não fala comigo Ah, se você entendesse o que sinto por você Deixe de chorar Não chores nunca mais Quero te fazer sorrir Mas, me entenda Venha pra mim Venha para os meus braços Vou te fazer feliz Eu sou o mesmo Cristo Que você não quis Vou te amar e te amar Como ninguém no mundo Te amou Vou te amar e te amar Como ninguém no mundo Te amou Pai, perdoa a maldade daqueles Que não vê E nem mesmo agradece A vida que tu dá No entanto tem um fôlego E só maldade faz E as trevas E as trevas Deste mundo Cada vez aumenta mais Pai, perdoa Salva o mundo Dá-nos proteção Até o final Só contigo No paraíso Estaremos Na verdadeira paz Pai, perdoa a maldade daqueles 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 Só contigo No paraíso Estaremos Na verdadeira paz No paraíso No paraíso No paraíso Pai, perdoa a maldade daqueles Pai, perdoa a maldade daqueles As plantas lá Ficaram bem brancas Lavei os meus pecados Tudo lá deixei E no rio me transformei Esse rio de águas É o meu Jesus Hago as minhas vagas Vim com o rio do pecado Eu vivo só pra ele Meu caminho é dó do seu Não vivo mais pro mundo Em Cristo vivo eu Se queres nesta água Também se banhar Vem agora mesmo Ele te dará Nesta mesma água Lindo ficará Depois vem comigo cantar Esse rio de águas É o meu Jesus Lavou as minhas vagas Vim com o rio do pecado Eu vivo só pra ele Meu caminho é dó do seu Não vivo mais pro mundo Em Cristo vivo eu Não vivo mais pro mundo Não vivo depois Até a próxima O bí Hop wart Não vejo mais ninguém Papai lá vou trabalhar Passo o dia pensando Vou à escola estudar Volto pra casa esperando A notinha se gana Papai é meu herói Exemplo de coragem Companheira de mamãe Amigão inseparável Papai é meu herói Exemplo de coragem Companheira de mamãe Amigão inseparável Papai é meu herói Exemplo de coragem Amigão inseparável Amigão inseparável De manhã logo cedinho ao me levantar Desperto no soninho Conta a orar O sol já está nascendo Sorrindo pra mim Abra a janela e mando um beijinho assim Bem depressa agradeço ao papai do céu Pelo alimento e o lar que me deu Pelo papazinho que é meu amigão Pela minha mamãezinho Pela minha mamãezinha e pelo meu irmão Pela minha professora que aprendi a estudar Pela minha igreja que aprendi a amar Pela alegria de poder cantar Agradeço todo dia também ao deitar Agradeço todo dia também ao deitar Agradeço todo dia também ao deitar Tirou-me da rede os meus pés Num lugar tão escuro Tirou-me do horror Da tristeza que há neste mundo E deu-me a certeza da paz Fazendo surgir esta luz E hoje conheço seu nome É Cristo Jesus Casa fortíssima Rocha na palavra Cidade segura Para aquele que crê Casa fortíssima Rocha na balavé Cidade segura Para aquele que crê Tirou-me da rede os meus pés Num lugar tão escuro Tirou-me do horror Tirou-me do horror Tirou-me da tristeza Que há neste mundo E deu-me a certeza da paz Fazendo surgir esta luz E hoje conheço E hoje conheço seu nome Para aquele que crê Para aquele que crê Pôs os meus pés num lugar Muito espaçoso Tirou todo o mar dos meus olhos Da alma e do corpo Hoje meus tempos mudaram Hoje meus tempos mudaram E eu sou feliz Tenho Jesus Tenho Jesus Tenho Jesus Que eu sou feliz Que é tudo o meu amor E é tudo o que eu quis Casa Fortíssima, Roche na Balamé, cidade segura para aquele que crê. Casa Fortíssima, Roche na Balamé, cidade segura para aquele que crê. Casa Fortíssima, Roche na Balamé, cidade segura para aquele que crê. Eu por isso quero, quero, quero te amar. Eu canto para o meu Jesus, porque só Ele morreu na rua. Eu canto para o meu Senhor, porque só Ele me salvou. Eu canto para o meu Jesus, porque só Ele morreu na cruz. Eu canto para o meu Senhor, porque só Ele me salvou. Eu canto para o meu Senhor, porque só Ele morreu na cruz. Eu canto para o meu Jesus, porque só Ele morreu na cruz. Eu canto para o meu Senhor, porque só Ele me salvou. Eu canto para o meu Senhor, porque só Ele me salvou. Ele é a estrela maior que pousou sobre mim para me clamar. Olha para o meu Senhor, porque só Ele morreu na cruz. Eu canto para o meu Senhor, porque só Ele morreu na cruz. Eu canto para o meu Senhor, porque só Ele morreu na cruz. Eu canto para o meu Senhor, porque só Ele morreu na cruz. Eu canto para o meu Senhor, porque só Ele morreu na cruz. Me afirmou Só o caminho sou o único Deus, teu Salvador Só o caminho sou o único Deus, teu Salvador Só o caminho sou o único Deus, teu Salvador Não há motivos Pra que eu possa voltar atrás Alguém me ama demais Não há motivos Pra que eu possa voltar atrás Alguém me ama demais Sua cruz é o meu sustento E seu corpo é meu pão Minha alma com Jesus só tem satisfação Sua cruz é o meu sustento E seu corpo é meu pão Minha alma com Jesus só tem satisfação Não há motivos Pra que eu possa voltar atrás Alguém me ama demais Não há motivos Pra que eu possa voltar atrás Alguém me ama demais Alguém me ama demais Meu corpo é o meu sustento Alguém me ama demais Não há motivos Não há motivos Pra que eu possa voltar atrás Alguém me ama demais 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 Alguém me ama demais